Eu queria primeiro cumprimentar aqui a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. A ministra encaminhou à minha comissão, hoje pela manhã, à Comissão de Direitos Humanos que eu presido, uma nota dura, incisiva, contestando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual eu endossei, submeti à votação e a comissão me autorizou a ler, não só naquele espaço do plenário da comissão, também da tribuna do Senado da República. A nota da ministra repudia a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que inocentou um homem da acusação de ter violentado e estuprado três meninas de 12 anos de idade. A sociedade, como diz a ministra, está perplexa, porque o STJ alega presunção de violência no crime de estupro, em razão das menores serem consideradas prostitutas. Portanto, as próprias vítimas são responsabilizadas pela situação de vulnerabilidade que se encontravam. Assim como a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em sua nota pública, a Comissão de Direitos Humanos do Senado também protesta com a mesma veemência. Sr. Presidente, com a sentença proferida pelo STJ, um homem foi inocentado da acusação de estupro para um dos crimes mais graves e brutais cometidos contra o povo brasileiro. Essa decisão abre um precedente perigoso, fragiliza pais, mães e todos aqueles que lutam para cuidar efetivamente das nossas crianças e adolescentes. Sobre o acordo do Tribunal de São Paulo, que manteve a absolvição do acusado, como justificativa de que as vítimas, à época de fato, já estavam longe de ser inocentes, ingênuas, inconscientes, desinformada a respeito do sexo, consideramos inaceitável. Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos e a legislação participativa subscreveu na íntegra a nota da ministra Maria do Rosário. A nota pública emitida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Enfatizamos isso numa reunião ampla, onde estavam, inclusive, participando da reunião, líderes dos conselhos tutelares de todo o Brasil. Eles bateram palma quando nós aprovamos a nota de repúdio ao STJ de São Paulo. Mas naquela mesma manhã, Sr. Presidente, hoje pela manhã, tivemos um saldo positivo. Aprovamos o projeto da nobre senadora Lúcia Vânia, do PSDB, relatório do senador Ginho Argelo, do PTB, que garantiu aos conselheiros tutelares os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Eles estavam à margem da lei. Não tinham direito à previdência, cargo horário, jornada de trabalho, enfim, aviso prévio, não tinham direito a férias, enfim, foi garantido a eles, mediante esse projeto, direitos iguais aos outros trabalhadores. Termino dizendo que foi unânime, que nós acreditamos ainda, que o Poder Judiciário fará uma reflexão sobre a medida tomada e voltará atrás, em nome dos direitos humanos. Quero ainda, Sr. Presidente, no tempo que me resta, dizer que gostaria muito de chamar a atenção dos nobres senadores e senadoras sobre o projeto de lei da Câmara nº 83, casualmente também da ex-deputada, hoje ministra Maria do Rosário, que anistia os trabalhadores das empresas brasileiras de correios e telégrafos, punidos em razão da participação de um movimento grevista no período compreendido entre 5 de outubro de 88 e 23 de fevereiro de 2006. A proposição da hoje ministra e, na época, a deputada federal tem como justificação o fato de que as punições decorrentes de participação de um movimento reivindicatório já foi objeto de anistia em diversas ocasiões, como, por exemplo, a Lei nº 8.622, de 1993, que anistiou os dirigentes sindicais punidos no período compreendido entre 5 de outubro de 88 e 5 de março de 93. Também a Lei nº 8.878, de 94, que anistiou os servidores públicos e os empregados da administração pública federal, punidos em 16 de março de 90 e 30 de setembro de 92. Lei nº 10.790, de 93, que anistiou os trabalhadores em greve da Petrobras. Lei nº 11.282, de 2006, que anistiou os trabalhadores da empresa brasileira de correios e telégrafos, punidos em razão também do movimento grevista. O projeto, que aqui é o assunto da minha fala, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Em 2008, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou também o relatório, na época do senador Inácio Arruda, do PCdoB, e atualmente o projeto, repito, nº 8.3.2007, que anistiou os trabalhadores dos Correios punidos em razão de greve, está pronto para ser votado na última instância. Sr. Presidente, quero também dizer que estou esperando agora que seja incluído na ordem do dia aqui no plenário, recebido o movimento para a honestia, cerca de 5.600 assinaturas dos trabalhadores que estão esperando essa votação. Por fim, Sr. Presidente, nos últimos quatro minutos, quero dizer que recebi da Câmara de Vereadores de Ibirubá, lá no meu querido Rio Grande, um histórico e uma revista que retratam o transcurso dos 100 anos da cooperativa agrícola mista-general Osório Limitada, Cotriba. E eles me diziam, senador Paim, nós assistimos você fazer uns 100 anos de homenagem ao Grupo Tramontina, empresa que eu pertenço até hoje. Estou há 26 anos no Congresso, mas há 30 anos atrás, quando eu ainda não estava, porque eu tive 4 ou 5 anos como sindicalista, eu era metalúrgico do Grupo Tramontina. E achavam bonito a homenagem que eu fiz aos 100 anos do Grupo Tramontina e pediam também que eu fizesse o registro aqui da cooperativa Cotriba. Faço esse registro chamando a atenção para o fato de que a cooperativa Cotriba é a única cooperativa do ramo agropecuário no Brasil com um século de história. Ao longo dos seus 100 anos, ela tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso Estado e merece o nosso reconhecimento, não só pela arrecadação, mas também pelo número de empregos que gera. A Cotriba diz ponto como uma empresa fomentadora das atividades agropecuárias e atua em mais de 15 municípios do Rio Grande. Ela trabalha com o recebimento e comercialização de soja, arroz, milho, trigo, cevada e canola, além de beneficiar soja e arroz. Ela trabalha também na diversificação da pequena propriedade mediante atividade leiteira. Com a impossibilidade de expansão nas áreas agricultuáveis, em meados de 2009, a Cotriba passou alternativas como oferecer ao produtor rural condições de alcançar maior produtividade nas lavouras, implementando em sua área de ação tecnologias de ponta de precisão. A visão de futuro da Cotriba vislumbra uma organização moderna, sempre fiel aos princípios que nortearam a sua fundação lá em 1911. Promover a rentabilidade da família rural, oferecendo ao associado constante busca por alternativas que lhe garantam a sustentabilidade, a profissionalização e o avanço no seu negócio, visando, claro, a qualidade de vida da família rural, os trabalhadores do campo e que possam permanecer na sua atividade, viver e envelhecer com dignidade. Encerro com o pensamento da cooperativa, que é a chave do crescimento dessa cooperativa composta de homens e mulheres muito, muito trabalhadores. Diz, para a Cotriba, a terra é herança, em primeiro lugar, de Deus ao homem. É, a um só tempo, nosso começo e nosso fim. Eu não poderia, senador Eduardo Suprici, deixar também de me somar aqui a homenagem que o senador Simão fez ao nosso querido ex-vice-presidente José Alencar. Eu escrevi alguns livros ao longo da minha vida, mas acho que o livro mais bonito que eu escrevi foi Pátria, Pátria Somos Todos. E o livro Pátria, Somos Todos, que eu lancei na feira do livro de Porto Alegre, já foram mais de 10 mil livros colocados que falam um pouco da história do Rio Grande e do Brasil, num encontro de homens e mulheres, de todas as camadas sociais, alavancando o Brasil para chegar no momento que ele chegou hoje praticamente se encontrando entre as cinco maiores economias do mundo. A apresentação do livro foi feita pelo meu querido amigo e ex-vice-presidente José Alencar. Por isso, senador Simão, cumprimento a Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu gostaria de homenageá-lo nesse momento pela lembrança tão bonita de um ano da falta que nos faz o seu grande amigo. E eu pego carona na sua frase para dizer do nosso amigo, o grande vice-presidente José Alencar. E como é bom a gente ver aqui, senador Suplicy também, na sua fala, a gente notar que o presidente Lula, que se encontrava numa situação difícil que sabemos o que é um câncer, ontem foi anunciado a todo o Brasil que ele está recuperado, está em forma e voltará à atividade plena se depender dele já a partir desse mês de abril. Uma alegria saber do retorno do presidente Lula com plena saúde e uma justa homenagem ao seu vice-presidente falecido, José Alencar. Obrigado.